Hoje eu lembro com saudade do tempo que eu fui peão E quando eu trabalhava na fazenda São João O dia vinha rompendo, montava em meu alazão Eu saia galopando, em busca da criação No terreiro da fazenda, uma paneira existia Onde um canário cantava, anunciando um novo dia Ontem dia eu trabalhava, naquela grande alegria Na janela da varanda, vinda que a boca sorria Mas o tempo se passou, o gado patrão vendeu A paneira já secou, o canário emudeceu A morena foi embora, e de mim se esqueceu Deixou somente a saudade, perindo este peito meu A morena foi embora, e de mim se esqueceu Deixou somente a saudade, perindo este peito meu